Amigos da Velha Guarda 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 Não podemos levar a mal, não podemos levar a mal Afinal isto foi a brincar Afinal foi só a brincar É para que neste dia tenha algo a recordar E agora termino minha história Agora termino minha história Do dia do meu casório Do dia do meu casório Com estas cenas malucas Não fiz o que era obrigatório E agora para terminar Agora para terminar Isto tudo já me consome Isto tudo me consome É que no dia do meu casório A minha mulher ficou à fome É que no dia do meu casório Minha mulher ficou à fome É que no dia do meu casório Não se lembra É que no dia do meu casório É que no dia do meu casório É que nem foi pra conseguir É que no dia do meu casório Obrigado.